Olá, meninas! Boa tarde. Agora são seis horas, minha marido foi buscar a Isa. Então eu resolvi gravar meu final de tarde pra vocês. Uma mesa ali, ó. Eu tô fechando as coisas da Manoela. Eu tô balançando assim aqui, ó. A Nicole aqui no colo. E... As meninas tão lá embaixo com minha mãe. Ela tava com minha prima. Só que minha prima tava com ela e com o filho dela, com Enzo. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Espera aí. O do Enzo é a tia dela. E a irmã dela é que tá internada, que eu falei com vocês, que ela tava em coma. Eita. Mas... Graças a Deus, gente, olha. Foi Deus mesmo. Foi um milagre ela. Porque quando... Deixa eu contar aqui rapidinho pra vocês o que aconteceu. Dia 24. Ela teve neném. Foi parte cesárea. Só que ela tinha alergia a RAC e não sabia. Eu não sei como isso, mas... Foi alergia a RAC. Ela começou a ter hemorragia. E com isso tiveram que retirar o útero dela. Tiveram que retirar o útero dela. Ela não sabe. Ela entrou em coma. Ficou oito dias em coma. E quando foi segunda-feira passada, ela acordou. Mas assim, os médicos já tinham falado que o que eles podiam ser feitos já tinha sido feito, né? E ela tomou mais de trinta bolsas de sangue. E... O corpo dela tava colocando tudo pra fora. Não tava ficando. Então, eles falaram assim que, infelizmente, o que eles podiam fazer já tinha sido feito. Se a hemorragia não parasse, eles não tinham mais o que fazer. Ela, então, entrou em coma. E no dia de buscar ele, eu fui. Foi o que eu fui buscar. E... Quando foi segunda-feira passada, graças a Deus, ela acordou. Só que assim, ela não conhece todo mundo. Ela veio conhecer a Nicole na sexta-feira. Foi na sexta agora, dia nove. E... Só que assim, eu acho que ela tá tão drogada de tanto remédio que ela... Pra ela, não é filha dela. Ela, tipo, ela olhou, olhou, olhou. Porque a gente foi levar a Nicole no médico, né? Que era dia de consulta. E o pai dela entrou com ela pra minha prima ver. E... Ela, tipo... Ela passou a mão devagarzinho. Se eu tiver um pedacinho do vídeo, eu mostro pra vocês. Aí eu ponho aqui. Mas assim, é... Ela não conhece todo mundo. Então... É... Hoje, ela fez a troca de hospital. Ela tava no Sepaco, lá na Liberdade. Foi pro Hospital Adventista. E... Porque o plano pediu essa troca de hospital, né? E... Ela ainda tá na UTI, lá no Hospital Adventista. Que ela ia fazer mais uma... Ah, esqueci. Mas ela tá fazendo hemodiálise também. Ela não tem mais os movimentos. Ela vai ter que fazer tudo de novo. Porque a médica falou que é como se fosse um bebê. Vai ter que ensinar de novo. Então, ela tá fazendo fisioterapia. Pra falar, ela fala com muita dificuldade. A gente foi ver ela no domingo. Ela fala com muita, muita dificuldade. É... O que mais? Mas... Ela é considerada um milagre pelos médicos dela. Então, foi graças às orações de vocês. Que muitos de vocês sabiam. E tava aí... Em corrente de oração aqui com a família. Abalou muito a família. Foi até umas semanas aí que eu fiquei sem gravar. Mas eu tinha uns vídeos já gravados. Então, eu fui jogando tudo no canal. E... Eu normalmente já tomo sol com ela de manhã. Mas como hoje tá ventando muito. Aí eu não... Não peguei ela de manhã pra tomar sol. Mas tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês ela. Tô esperando passar a coletacinha dela. Porque como minha tia não tá aí. Minha prima tá sozinha com esse e com ela. Vamos mostrar você, banquela. Ela é... Ela é sua banquela. Ai, que soninho. Ela é eu que sou a banquela. Eu tô com cólica. Então... Vou ficar mais um pouquinho aqui com ela. Até minha tia chegar. Porque minha prima tava sozinha. Aí meu tio chegou, pegou o Enzo. Ele é o vô babão, gente. Aí as minhas adoram. Ele chama minha tia de vó. Minha mãe de vó. E ele é lá sobre o tio. Eu não entendo. Mas... Aí ela tá aqui dormindo gostoso. Minha tia que tá cuidando dela. Até minha prima sair. Mas como hoje ela teve que ir pro hospital. Aí deixou a Nicole com minha prima. E deixou com minha outra tia. Só que minha outra tia foi embora. Aí eu cheguei lá. Ela tava se esprevendo toda com cólica. O Enzo também tá nascendo dente. Ele tá com seis meses. Tá nascendo dente. E... Ele tava chorando bastante. Aí eu fui e trouxe ela. Ela tá rindo. Mas então é isso. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho com ela. Daqui a pouco eu levo ela. Vou lavar minha louça. Que tá toda ali. Eu não lavei ainda. Mas o resto da casa tá limpinha. A Maria ainda tá aqui. O pai dela não veio buscar. Tá dormindo. E a casa tá limpinha. Tá arrumadinha. Eu preciso terminar de fechar os personalizados da festa da Manuela. Que eu já rechei tudo. E preciso fazer os pirulitos de chocolate da Maria. Porque a festa dela já é domingo, né? Bom, meninas. Então é isso. Eu vou... Eu tô apaixonada. Eu falo que é minha. Ela... O enxoval da Manuela foi todo pra ela. Esse magacãozinho tem no videozinho. Ela saiu com uma saída de maternidade da Yasmin. Eu falo que é minha. Só peguei dois anos depois. Né, Niki? Niki? Bom, meninas. Então é isso. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho com ela. Tomando um arzinho. Que tá fresquinho. Fresquinho não. Tá calor. Mas tá ventando. Então... Tipo, fica mais ameno. O calor. E vou esperar a Isa chegar. Que eu vou lavar a louça. E começar minha janta. Que eu não comecei. Hoje tem cozinha feijão. Eu vou fazer... Uma salada de... Repolho não, é. Beterraba. Arroz e feijão não se misturam ainda. Mas daqui a pouco eu volto. Eu falo com vocês. Beijinhos. Acabei de lavar a minha louça. Minha bagunça continuou aqui. Manu tá morrendo de sono. Que dormiu. Acordou muito cedo. E dormiu só de manhã. Tirei com o pai dela. Olha o tempo. Ficou com o meu pai sair. Ela tá morrendo de sono. Eu vou pôr ela pra dormir pra começar a janta. Não sei ainda que eu vou fazer de janta. Não. Só pôs o feijão de molho. Queria fazer uma torta, mas esqueci um papai de frango. E o que eu tô indo tá consolando. Já volto, menina. Pôr meu feijão aqui pra cozinhar. Manu tá aqui morrendo de sono, mas não dormiu. Ela só amamou. E tá aqui, ó. Não sai de trás. Oi? Tá, tchau. Manda beijo. Agora que eu vou pôr meu feijão pra cozinhar. Vou pôr um arroz. E não sei o que eu vou fazer ainda de mistura. Não tenho ideia. Então, vamos lá. Uma saladinha que eu deixei cortada. Essa aqui é melancia que eu comprei ontem. Carambola eu tinha mais, mas meu marido comeu. Isso tudo que eu comprei ontem e já acabou. Mas a fruteira já tá... Muito calor. Ela já tá ali no chão com a Manu. Né, Manu? Tem massa de pastel aqui, ó. Tem a barra de chocolate ali, que é a que eu vou começar a cortar pra derreter. E aqui tem bastante verdura que eu comprei. Bastante coisa. Eu já tirei um frango aqui. Vou pôr na geladeira pra me assar amanhã cedo, ó. Com batata, que eu amo. Frango assado com batata. Aí eu já faço ele amanhã cedo. Só de mistura que eu não sei o que eu faço. Tem um bicho aqui. Tem carne aqui de panela, mas já comi muita carne. Ai, gente. Não gosto de carne. Por causa do meu marido, eu acabo fazendo. Tem um bicho aqui. Contra filé. Acho que vou fazer contra filé, batata frita e brócolis. Acho que isso vai ser o almoço de... Ou a janta de hoje. Aqui tem lagarto cozido. Aqui é frango desfiado. Aqui é linguiça. Falsicha. Então é isso. Eu vou pôr arroz no fogo. Já vou pôr o bife pra desmangelar. Vou fazer ele fritinho. E uma batata frita. Ontem à noite eu fiz estrogonofe, como sempre. Eu amo estrogonofe. Mas comi carne no almoço. Normalmente eu como carne no almoço e carne no jantar. Porque meu marido não gosta de frango, né? Mas... Então vou pôr aqui pra descongelar, ó. Vou fazer o arroz agora. E daqui a pouco eu volto. Ali o feijão nem pegou pressão ainda. O arrozinho. Cortei uma linguiça aqui pra... Epa! Desfocou agora. Cortei uma linguiça aqui pra temperar meu feijão. Ó, essa é a marca da linguiça que eu compro. De bovina. O bife tá aqui ainda descongelando, ó. E agora eu tô aqui no site da Tricai. Que, gente, eu... Ó. Vendo já a mochila da Isabelle e da Manuela do ano que vem. Praias minha eu não vou comprar. Porque a dela dá pro ano que vem. Tá novinha. Porque ela não arrasta, né? Nada quem... Só quem mexe com a mochila dela sou eu. E a professora. Mas eu queria uma mochila específica que era da Jolie. Que eu ia comprar o ano passado. Mas não tinha. Quando eu fui pra fechar a compra já tava em falta a mochila que eu queria. Aí eu comei comprando uma outra pra ela. E aqui também parece não ter. Ó. Personagem. Vamos ver. Nossa, vai ter pra Manuela, ó. Eu gostei dessa. Mas essa vez eu comprei uma escada, ó. Uma pra Manuela e uma pra Isabelle. Essa daqui eu pego... Vou ver uma do Frozen ali também que eu vi. Mas acho que eu vou pegar essa pra Manuela. Que tá linda. E eu gosto bastante da Jolie. Gente, acabei de receber uma notícia ótima. Deixa eu ver aqui pra mim. Peraí. Então, acabei de receber uma notícia ótima de que minha prima teve alta da UTI. Minha prima acabou de mandar mensagem aqui no grupo da família. E que ela amanhã vai pro quarto. Aí vai ter que ter gente o dia todo com ela. Então aqui a gente, a família, vai ter que se organizar pra poder ficar lá com ela. E... Mas graças a Deus, logo ela sai do hospital. A partir de amanhã ela vai começar a comer comida mesmo. Que ela tava com aquele caninho, que é no seu nome, né? Que era por onde ela tava se alimentando. E graças a Deus, amanhã ela vai pro quarto, gente. Aí a gente vai ver como é que vai fazer aqui. Porque minha tia tá ficando com os dois pequenos, né? E a irmã dela cansa também ficar o dia todo, né? Aí vai ver minha mãe, que nem todas as duas tias. Com as primas. A gente vai ver aí como é que vai fazer pra... Poder tanto cuidar dos nenéns, né? Porque agora que tá lotado de crianças na festa da Manuela, vocês vão ver. Como... É... Cuidado dela, né? Então é isso. Esse flash tá me cegando. Tô vendo aqui, ó. Do Frozen eu não gostei de nenhuma, ó. Se eu achar uma da Minnie bonitinha pra Yasmin, eu vou comprar. A Yasmin ama Minnie, gente. Ó. Do Frozen eu não gostei de nenhuma. Mas é uma da Jolie lá e eu vou comprar pra Manuela. Então eu vou continuar... Dando uma olhadinha aqui até a comida ali ficar pronta. E daqui a pouco eu volto. E aí. De quase nenhuma da Minnie tá feia. É... Tem uma da Moranguinho, talvez. A Isabelle goste. Não é certeza. E a da Gatinha Marri tá bonitinha. Mas... Como eu vou na 25 até o final do mês, eu vou dar uma olhada lá na Lua Luana. Que... Talvez lá eu ache alguma... Uma bem legal. Mas essa da Jolie eu tô namorando ela. Tô quase comprando pra Manuela. Tô namorando desde o ano passado. Mas aí, quando eu fui fechar a compra, ela já tava indisponível. Não era nem exatamente essa... A menininha Loura. Era uma moreninha. Mas... Gente, eu vou confessar pra vocês. Nos meus três últimos anos de escola, meus cadernos foram todos da Jolie. Todo mundo fala... Ai... Tem quem tá no ensino médio e não gosta... Eu adoro essas coisinhas. Adoro, adoro, adoro. Eu também olhei a mochila da Minnie. Eu não gostei muito. Mas tenho certeza se é as mídias, ela vai gostar. Então, eu vou dar uma olhada lá na Lua Luana. Que talvez o preço que tá aqui, eu consigo comprar as três lá. Porque eu vi uma de carrinho aqui que a Isabelle quer, que tá R$2,99. E... Talvez lá na Lua Luana, quando eu comprei o ano retrasado. Eu comprei uma da Minnie de carrinho pra Isabelle. E paguei R$99. E... Só que eu não quero de carrinho nem pra Yasmin nem pra Manuela. Porque pra mim vai ser complicado de levar. Eu vou comprar de costas. E só pra Isabelle eu vou comprar de carrinho. Da Isabelle eu já comprei quase todo o material. Falta pouca coisa. E... Daí eu comprei já as coisas na Minnie Pes. Me levar pra escola. Já tá guardado, né? O que é necessário. Eu sempre compro antes, gente. Da setembro, outubro. Eu já compro. Aproveito pra comprar logo. Porque depois, ó. Fica assim, a Marinhos Fernandes. E... Vindo inferno, gente. De verdade. Então, eu sempre me adianto muito. Muito, muito. Eu acabo mostrando pra vocês só em janeiro. Mas, normalmente, lá por setembro, outubro. Eu já tô com tudo comprado. Mas, então, é isso. Eu vou olhar ali a janta. As minhas são da minha mãe. Daqui a pouco eu volto. Eu já tô com uma mãe. Eu já tô com toda a minha mãe. E esse mesmo não dá pra vocês. Eu já tô com toda uma mãe. Eu já tô com toda minha mãe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto